Olá pessoal, mais uma vez canal BrasLux Bom pessoal, hoje eu trago para vocês uma das mais raras moedas aí do nosso Brasil que é a moeda de 500 réis 1848 ela é de prata, um brasão tiragem dela pessoal, que a gente pesquisou aí, que não está no catálogo foi aproximadamente 25 mil cópias foram poucas então essa moeda aqui é muito rara, poucos tem essa moeda o valor dela de catálogo é 120 mil reais vou mostrar aqui para vocês o valor de catálogo pessoal, lembrando que o canal BrasLux está atualizando moedas e cédulas para o ano 2019 então quem não se inscreveu no canal, pessoal, se inscreva no canal clica no sininho para que vocês não percam aí as atualizações, né o canal é focado nas moedas e cédulas, né para dar dica para vocês aí e falar também um pouco dos valores e as moedas mais raras que tem o nosso Brasil aqui então hoje eu separei essa daqui, muita gente não conhece essa moeda essa moeda aqui, como eu já disse a tiragem dela foi bem baixa o valor dela é 120 mil reais claro que esse valor é um valor de catálogo, é uma referência essas moedas aqui só estão na mão de colecionadores, né então já vou mostrar aqui para vocês, pessoal o valor dessa moeda aqui o valor de catálogo, né vamos lá deixa eu ver aqui a página vamos ver aqui, aqui, ó ela é de prata, né prata 917 6,3 gramas 25,5 milímetros diâmetro 500 reais 1848 olha lá 50 mil reais MBC soberbo 80 mil reais 120 mil flor de cunho a gente tem essa moeda aqui que a gente comprou um lote há algum tempo há muitos anos atrás e ela veio junto nesse lote né então tá aí essa moeda aqui claro, pessoal 120 mil reais é muito dinheiro, né dificilmente dá para vender por esse valor, né então é valor de catálogo eu sempre falo que catálogo é referência né então essa daqui é uma moeda aí que tem esse valor aí 120 mil reais dá uma pesquisada aí no YouTube acho que tem um pouco mais de eu e mais umas duas pessoas que tem essa moeda aqui então tá aí, pessoal moeda de 500 reais 1848 né Brasil vale esse valor aí ok, pessoal pessoal se gostou deixa um like compartilha os vídeos, né tem muita coisa boa para mostrar para vocês aí atualizações de moedas cédulas tem muita coisa assim passar um pouco de conhecimento para vocês aí eu sei que tem muita gente que está aprendendo como a gente sempre está aprendendo, né ok, pessoal então compartilha os vídeos se gostou deixa um like e até os próximos vídeos valeu tchau 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 tchau